Cadê o meuzinho que estava aqui? Eu peguei, eu tô com fome, eu peguei logo esse frangão, muito bom! Se liga no livro que eu consegui. Esse livro aqui vai me ensinar a como fazer uma espada de lava aqui no Minecraft e com certeza vai ficar muito fácil pra derrotar os monstros. Então vamos lá, como fazer a espada de lava? Primeiro, ingredientes 1 graveto, 2 ferros e 3 frangos assados. Depois coloque tudo dentro de um baú e saia de perto do baú por alguns segundos. A sua espada aparecerá lá. Caramba, mano! Então vai ser fácil, porque graveto já tem aqui do lado. Já vou pegar aqui na árvore rapidinho. E a gente vai ter que pegar também galinha pra poder fazer o frango assado. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Pra gente não ter que derrotar as galinhas, eu tenho aqui uma incubadora que já vai dar os itens pra gente automaticamente. Vamos pegar aqui o laço. Então vamos fazer um desafio, pessoal. Eu quero ver quem consegue deixar um joinha aqui no vídeo e comentar galinha nos comentários antes que eu consiga pegar uma galinha com essa cordinha aqui que está na minha mão. Vai ser aquela galinha ali, eu já até escolhi. Então se preparem aí, galera, que vai começar o desafio. E é o... é 2... é 3... e... valendo! Deixa o joinha, comenta galinha nos comentários antes que eu pegue a galinha. Vem galinha, vem galinha. E pronto! Capturada. Quero ver aí quem conseguiu completar o desafio de hoje, hein, galera? Então, pra gente já deixar produzindo aqui o frango, sem a gente ter que derrotar a galinha, a gente coloca ela aqui e pronto. Já vai estar produzindo aqui a carne que vai vir pro baú aqui. Então agora, vamos ver o livro, ó. Graveta eu já tenho, frango assado em breve eu vou ter. E agora dois ferros. Ferros. Ferros a gente vai ter que ir pra caverna aqui do lado. Vamos ver se tem ferrinho fácil aqui. Ih! Tem esqueleto fácil. Pra variar, né? Ó, tem um monte de esqueleto. Vou ter que me virar. Vamos pra perto deles. Toma, esqueleto. Nossa, ilumina aqui que eu não tô ouvindo nada. Nossa, quanta flecha. Corre, crone, corre, crone. Ó, vou ter que fazer um golpe fatal aqui, mano. E atacar, esqueleto. Ó, um podia acertar o outro. Um foi. Vem. Ó, dá tapa aí um, dá tapa no outro. Quero ver quem... Nossa, mano, agora eles me acertaram. Ó, outro foi. E, por último, pronto. Ufa, derrotamos os esqueletos. E aqui tem ferro. Ferro pra caramba, inclusive, né? Então já pega aqui, bonitinho. Pá, pá, pá. Beleza. Agora a gente tem que pegar a carne de frango, assar. E, se não me engano, também os ferros, né? A gente vai ter que assar. E tem que fazer um baú também, né? Eu já tava esquecendo. Mas pera aí, ó. Vamos ver aqui. Olha, a carne de frango já tem seis. Já deixa assando aqui. E vamos fazer o baú, então, né? Que eu preciso correr aqui e escolher um lugar pra gente colocar os itens, né? Tem que ser longe, se não me engano. Deixa eu ver. Espere e saia de perto. Então tem que ser um pouco longe, né? Tô pensando... Eu acho que eu vou colocar aqui em cima, velho. Aqui atrás dessa árvore. Aliás, não. Aqui. Aqui é um bom lugar, ó. No meio dessas árvores aqui e tudo mais. Beleza. Agora, tudo certo. Agora a gente já tem que deixar os itens. Eu vou aproveitar e pegar mais um pouquinho de madeira pra não faltar, né? Que a gente tem que fazer graveto. Beleza. Chegou o momento de fazer a espada de lava. Que eu quero ver se algum zumbi vai conseguir aguentar a nossa espada, meu amigo. Na hora que ele ver a gente, ele já vai sair correndo. Tudo certo. Já tá assando aqui agora o ferro. Agora vamos fazer os gravetinhos, né? Na verdade, um graveto só que a gente precisa. Frango assado aqui já tem os três. E pronto, galera. Agora só falta os dois ferros. Só que é meio estranho, né, velho? Por que que frango e ferro vai dar uma espada de lava? Eu não sei. Tá um pouco esquisito, né? Confesso pra vocês que eu estou achando estranho. Mas vamos lá. Vamos colocar agora as coisas dentro do baú e ver o que vai acontecer, mano. Se vai dar certo ou se não vai. Então vamos lá. Primeiramente, um graveto. Depois, dois ferros. E agora, três frangos assados. Agora a gente fecha e sai da frente, galinha. Não vai assustar o processo aqui. Não vai atrapalhar. Então agora bora pra casa esperar um tempinho. Contar até cinco e eu vou voltar. Um, dois, três, quatro e cinco. Antes deixa eu só liberar essa galinha aqui, coitada. Antes que ela fique presa aqui, ó. E pronto. Agora bora ver se deu certo o nosso projeto de espada de lava. O que é que tá saindo fogo ali? Caramba, mano. O que é isso? Ué? Ai. Oi. Fala comigo ainda. Como assim? Você é um cachorro ou você é um Creeper? Eu sou um cachorro. Misturado com Creeper? É o Creep Pug. Creep Pug? Meu Deus do céu. A nova raça. Você já viu Creep Pug? Não. Eu quero saber primeiro se você é do mal ou se você é do bem. Porque tá saindo fogo de você aqui. Tô quase pegando fogo, mano. É claro que eu sou do bem, né? Por que que eu seria do mal? Não sei, né? Porque Creeper normalmente explode e tudo mais. Então eu tô meio com medo de você... Mas como assim você apareceu aqui? Dá licença que eu preciso pegar minha espada de lava aqui. Ué? Cadê meus itens? Estava aqui. Eu peguei. Eu tô com fome. Eu peguei logo esse frangão. Muito bom. Você pegou os itens. Eu deixei aqui pra poder fazer uma espada de lava, ô Creeper cachorro. Oi? Mas por quê? Tudo bem, né? Tudo... Mas por quê? Porque tem monstro aí que é muito forte. E a espada de lava vai derrotar eles mais fácil, entendeu? Não, eu posso te ajudar a derrotar eles. Porque dependendo do que eu como, eu ganho superpoderes. Superpoderes... Ah, mentira. Então vai, voa aí. Quero ver você voando lá no céu, lá no sol. Não, mas não é assim que funciona. Não é assim. Eu como... O que que tá acontecendo aqui? A galinha tá olhando pra gente sem parar. O que que é isso? Deixa ela que ela vai ver se eu não lhe dou uma mordida. Então, ó, dependendo... Que nem esse frango, ó. Esse próprio frango aqui, ó. Ah, esse é o frango que eu deixei no baú. Põe aí que você vai ver. Eu vou dar uma mordida nele, você vai ver. Ó, põe aí, põe aí. Põe ele no chão. Vou pôr no chão, então. Pera aí, cadê? Ah, tá aqui, ó. Pronto, come ele, então. Vai, manda brasa nele. Comeu. E agora? Ó, agora deixa eu ver o quê. Quê? Você jogou lava no chão? Como você fez isso, velho? Porque eu comi o frango. Dependendo do que eu como, eu ganho super poderes, tá? Ai, meu Deus. Eu tô entendendo. Antes, deixa eu parar essa lava aqui, antes que pegue fogo tudo. Não! Olha aqui. Já tá pegando fogo na árvore. Mano, você tem que tomar cuidado com esse negócio, seu poder aí, viu? Senão você vai pôr fogo no mundo todo, cachorrinho. Não, não. Eu sou cuidadoso. Eu só fui te mostrar mesmo. Ah, tá bom, então. Então, deixa eu pensar. Já que você faz isso aí com carne de frango, né, de galinha, vamos ver se não tem outra coisa pra você comer aqui e a gente testa. O que você acha? Pode ser, pode ser. Vamos testar, vamos testar. Ó, isso aqui, vamos ver o que que cai. Já sei. Alface. Já pensou? Alface? Nunca comi alface. Então, você vai comer alface agora pra ver o que vai acontecer, mano. Tô até curioso. Cadê? Cadê? Ó, deixa eu te mostrar. Primeiro, a gente tem que plantar, ó, coloca a semente de alface aqui no chão. Agora, vamos fazer pó de farinha de osso, né? E pronto! Temos o alface. Aqui, ó, o alface. Esse negócio verde? É, alface é uma, como é que fala? Uma verdura. Parece ser bom, não. É bom. Come que você vai gostar. Alface faz bem. Mas tem que tirar ele daí, né? Isso, ó. Pronto. Pode pegar. Manda brasa no alface. Comeu? Comi, mas... Ó, calma. Não vai... Não usa seu super poder aqui ainda não. Usa longe da minha casa, por favor. Ó! Que? O que aconteceu? O que aconteceu? Você teletransporta? Deixa eu ver. Deixa eu tentar usar de novo. Olha só! Que louco! Eu ganhei o poder de Ederman. Caramba, cachorrinho! Pior que se você tem super poderes bem legais. Que esse daí é bom pra fugir quando tem emboscada de monstro, tá ligado? Sim, sim. Esse é muito bom. Esse é muito bom. Agora, ó. O que você tem mais é pra me comer? Deixa eu ver. Acho que a gente pode tentar pegar aqui carne de vaca. Carne de vaca? Eu não comi carne de vaca, mas... Pera aí. Churrasco, ó. Aí a gente vai colocar, ó. Vou te mostrar como é que funciona. Porque você é pequenininho, eu tenho que ficar do seu lado, né, mano? Você ainda tá aprendendo como que funciona. Eu tenho que te ensinar também. Tô tentando. A usar esses super poderes aí. Então, ó. Vamos lá. Pra você conseguir carne de vaca sem derrotar uma vaca, a gente coloca ela aqui. Olha lá. Olha o tamanhinho dela ali. Olha aqui! Ela tá aí dentro? Tá aí. Aí vai fazer a carne dela e aparecer aqui. Quer ver? Pronto! Ó, e veio até dinheiro com a vaca. Caramba, cachorrinho! Caramba! Que da hora, velho! Que legal! Que demais! Agora, mano, a gente vai fazer o seguinte. Coloca pra assar aqui, que eu já vou te dar a carne, porque não pode comer cru, que faz mal, tá bom? Sim. Então, pera. Vamos lá, ó. Carne de vaca. Churrasco pra você, ó. Põe aí, põe aí, que eu tô com fome. Tô ficando com fome. Come, 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 come! É cheiroso, hein! Boa, comeu! E agora, qual que é o seu superpoder? Atchim! Que? Que isso? Faz de novo? Atchim! Ai, bola de neve! Que da hora! Bola de neve? Mas pra que que serve? Atchim! Bola de neve, acho que é só pra trolar os outros, né? Você vai zoar com alguém se ele tá com a bola de neve na cabeça dele. Ah, pode ser, pode ser. Mas será que não apaga fogo? Pode ser que sim, né? A gente pode testar depois. Mas agora eu tô curioso. Será que você tem mais algum superpoder? Aí depende do que eu vou comer, né? Se for comer coisa repetida, é a mesma coisa. Tem que ser coisa nova. Hum, vamos pensar então. O que mais? Ah, já sei! Ovo frito, ó. Tem um ovo aqui, a gente pode fritar. Ovo frito? Podemos tentar? Podemos? Cadê? Ovo frito. Agora eu quero ver, mano. Vamos tirar isso daqui. Coloca o ovo pra assar. Ó, você nunca comeu ovo na sua vida, né? Ovo não, não. Nunca comeu, nem sei como é que faz. Ovo? A gente não faz, né? A galinha bota ele, a gente só pega. Aí pra fritar, a gente põe aqui na fornalha. E pronto, ó. Olha aqui o ovo frito pra você. Caramba! Não é que é um ovo fritão mesmo? Posso comer? Posso comer? Ah, peraí. Antes deixa eu só libertar a vaquinha aqui, coitada. Porque senão ela vai ficar aqui um tempão, ó. Pronto, seja livre, vaquinha. Agora manda brasa. Quero ver qual vai ser seu poder. Vamos comer. Ah, você tá comendo ovo. Boa. Comeu? Gostou? Comi, comi, comi. É, eu não gostei muito não, fala a verdade, né? Mas... É bom ovo frito. E qual que é o seu poder agora que você comeu um ovo? Ah, agora eu tenho que testar. Vamos lá. Atchê! Nossa! Como assim, Creeper? Por que... Por que que você não me avisou? Por que que eu não me avisei? Porque eu não sabia. Meu Deus, velho. Quebrou até o telhado da minha casa. Olha aqui. Nossa! Que explosão! Bom, eu sabia que uma hora ou outra você ia explodir. Porque você é um Creeper, né? Você tem que ter uns poderes. É o Creeper. Creeper. Ai, meu amigo. Mas não tem problema não. Que a gente tá conhecendo os seus superpoderes. Mas agora o que que você acha, né? De me ajudar. Eu vou espirrar. Não, não. Não, para, 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 para. Não, não faz isso não, não faz isso não. Passou, passou, passou. Ufa. Agora, como eu ia dizendo, o que que você acha de me ajudar a reconstruir isso aqui pra não ficar um buraco na minha casa, mano? Eu posso tentar, posso tentar. Vamos pegar primeiro e limpar então, né? Vamos limpar aqui. Isso. Então, vamos lá. E depois a gente reconstrói o telhado e vai ficar tudo bem, tá? Não se preocupe não que acontecem essas coisas. A gente tá conhecendo os seus superpoderes, beleza? Beleza. Fechou. Vamos lá então, né? Então simbora. Bora reconstruir isso aqui e depois o telhado. E aí a gente tenta controlar esses seus poderes aí pra não ter mais problema. Vamos, vamos. Ok, pera aí. Tchau. Tchau.